Deputados, cumprimento e saúde dos peticionários, começando por assinalar que apesar de ter dado entrada na Assembleia da República há cerca de um ano e meio, a petição hoje em debate mantém uma inesperada atualidade. Vejamos, em junho de 2016 esta petição solicitava que não fosse atribuída licença ao consórcio ENI-GALP para a realização de um furo de pesquisa ao largo da Austur. Entretanto, logo em dezembro, faz agora um ano, o PS Algarve em comunicado, anunciava e felicitava o Sr. Primeiro-Ministro pela decisão governamental, estou a citar, de rescindir os contratos para a prospeção e exploração de gás e petróleo. Acontece que menos de um mês depois, em janeiro deste ano, o país era surpreendido com o licenciamento desta perfuração de pesquisa, aliás, sem que o Governo, já agora, se tivesse dado à amassada de responder às objeções de pessoas e entidades que participaram no processo de consulta pública. 42 mil. E tudo isto ao mesmo tempo que a Sra. Ministra do Mar, nos Estados Unidos, em dezembro do ano passado, apresentava a exploração de petróleo offshore como uma oportunidade de investimento no nosso país. E tem sido assim com o Governo e o PS a dizerem uma coisa e a fazer-se outra, com os partidos da atual maioria governativa, apresentar recomendações ao Governo, mas tudo agora sem grandes subsaltos, talvez porque a licença que está aqui em debate respeita a um contrato de 2009 e, portanto, assinado por um Governo do Partido Socialista. Entretanto, recordo que uma resolução da Assembleia da República, aprovada em maio deste ano, na sequência de iniciativa do PSD, recomenda ao Governo a elaboração de um livro verde sobre a matéria, de cujo desenvolvimento, aliás, não temos qualquer notícia. Também, para que seja possível menos ruído e mais clarificação, num debate que envolva a comunidade científica e no entendimento, claro, de que o processo de transição para uma economia verde não pode deixar de ser uma prioridade das políticas de ambiente, tudo isto desejavelmente num quadro estável do ponto de vista político e administrativo, sem cedências nem ameaças. Obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado. Têm a palavra...